Olha pastor, sei, eu casei com aquela moça, ela crente, fez uma crente, a moça até na direitinha na igreja, mas os primeiros dias do casamento, ela começou a rejeitar, já na lua de mel já foi um problema tremendo, problema para completar a relação, essa coisa, e depois pastor, ela começou a ficar com nojo, e agora chegou para mim e disse, olha, você quer dizer comigo, eu vivo a vida toda, mas não queira esse negócio de sexo, irmão, essa mulher não tem o menor preparo para o casamento, pois é uma definição de Deus, deixará o homem, seu pai, sua mãe, sumirá sua mulher, e serão os dois uma carne, para casar e não ser uma carne, a menos que haja uma coisa já sabida antes, uma impotência, não é? Porque às vezes a mulher se casa com o homem sabendo que ela é impotente, aí não tem problema, porque os dois estão conscientes, mas se o casamento é normal a relação sexual, então aquela jovem acabou o seu casamento, irmãos, porque ela não estava preparada para o casamento, e completamente ignorante, a cega do sexo, no plano de Deus, e com esta moça tem muita gente por aí, pastor Apoloni falou ontem, de casais separados, tem irmãs que casaram com seu marido, viveram bem um certo tempo, enquanto tinham vigor, do sexo, mas depois cada um ficou para um lado, para outro, eu já tive em aconselhamento vários casos, e a irmã dizia, olha pastor, eu durmo no quarto, meu marido dorme no outro, não são muitos, mas já vi vários casos, homens, até obreiros, completamente desajustados em relação ao plano de Deus, para o sexo, não sabem que sexo é uma coisa que, alguém representa até em uma curva, na criança está lá embaixo, e na adolescência chega no pique, a juventude está lá em cima, digamos de 0 a 100, está 100% o vigor, a energia, depois vai decaindo, vai diminuindo o vigor, a energia do homem e da mulher, se estabiliza num ponto, cresce, depois estabiliza um pouco, vai descendo, e na velhice não tem mais aquele libido, ou desejo sexual, mas não deixa de ter a sexualidade, continua a ter o amor, o carinho, o afeto, não é? Glória a Deus! A finalidade do sexo, observando bem, o sexo não é pecado, dentro do plano de Deus, anote isso, finalidade da relação, primeiro é a procriação, deixará o homem, pai e mãe, já está previsto o filho, crescei, multiplicai-vos, e cheia a terra, segundo, aqui é uma coisa muito importante, está na Bíblia, a relação sexual, a união sexual do marido com a sua esposa, serve para o ajustamento, o ajustamento, o equilíbrio do casal, equilíbrio, eu quero dizer a vocês o seguinte, espiritual, emocional, e físico, e alguém deve estar com uma interrogaçãozinha na cabeça, pastor, o sexo, é equilibrar a parte espiritual? Sim! Abra sua Bíblia, primeiro, Coríntios, capítulo 7, o versículo primeiro desse, na pista, é interessante, tem irmão que pega para um versículo, e aqui só, olha aqui, ora, quantas coisas que mesmo escrevejas, bom seria que o homem não tocasse em mulher, aí tem crente tão fanático, tão santarrão, que pega a segunda parte do versículo e sai pregando, olha irmão, a Bíblia diz que é bom que o homem não toque em mulher, é bom não tocar em mulher, ah, então se fosse os padres, está tudo certo, com aquela teoria falsa deles, e uma vez o irmão chegou para mim e disse, olha pastor, está aqui, muito alegre, viu irmão, e está dizendo, bom seria que o homem não tocasse em mulher, eu acho que ele era assim, já meio eulucro, eulucro, e meu irmão, o que negócio é esse? que versículo é esse? está aqui, mas meu irmão, você está lendo a primeira parte, a segunda parte do versículo, bom seria, leia a primeira, leia a primeira, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, e o que foi que escreveram para Paulo? não sei não, você precisa saber rapaz, aí vamos para o capítulo 5, volta para o capítulo 5, que você vai ter a resposta, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, em fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai, está aí meu irmão, quer dizer, São Paulo estava dizendo, para haver depravação desse jeito, do homem abusar da mulher do pai dele, é melhor que não tocasse mulher, aí levamos para, mantém a sua Bíblia aberta nesses versículos aí agora, versículo 2, e aí você encontra o princípio da prevenção do pecado, e aí onde eu entro com o equilíbrio espiritual, por causa da prostituição, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio, pergunto, serve para a paz espiritual ou não? Isso é, para evitar a prostituição, é evitar o adultério, é evitar o que não deve ser feito. Segundo, princípio do direito mútuo, direito mútuo, o marido paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher, o marido, esse é o princípio do direito mútuo, ou seja, traduzindo a linguagem nossa, marido, você tem o dever de satisfazer a sua mulher, nessa parte sexual, mulher, você tem o dever de satisfazer o seu marido, na parte sexual, é ou não é isso irmão? Está escrito, está escrito. Versículo 4, princípio da autoridade mútua, A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o ar. Presta atenção, isso é uma coisa muito importante. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem o marido. Pergunto, quem é maior aí nessa história? Hein? Tudo igual. Direitos e deveres iguais, não é irmãos? Princípio da autoridade mútua. Certo? Outro princípio, princípio do hábito, versículo 5, Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração, depois a juntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Não defraudar quer dizer não privar o outro deste direito, não roubar o direito do outro. Mas aqui, a palavra-chave, qual é? Quem descobriu a palavra-chave no versículo 5? Hã? Mútuo. Mútuo. Mútuo consentimento. Certo? Pela vontade mútua. E para quê? Por algum tempo, para se dedicar à oração. Já que tem mulher de obreiro aqui, eu vou me permitam, pastores, dar um conselho. Irmã de oração também. No Rio de Janeiro, eu conheço o caso. Uma irmã, casada com um homem, um homem, eles amam de meia idade, meia idade, mas ele ainda no vigor sexual, ela também. Também. Mas a irmã, nos índios de oração, ouviu uma profecia, que o senhor requeria delas, um período de consagração. Até aí, tudo bem, eu acho até que foi uma profecia mesmo. Porque tem profecia, tem profetada, não é irmão? É. Aí, a profecia, a mulher chegou em casa, disse para o seu marido, Rolando, queria combinar com você, o senhor lá, exigiu um período de 30 dias, de oração, de jejum, diante de alguns problemas. O marido, é, não, tudo bem, não é tão fácil para mim, mas, essa é uma coisa de Deus, não é? Tá bom? Uma irmã, passou aqueles 30 dias, separados de seu marido, na parte sexual, jejum, oração, uma bênção, uma bênção. Mas, terminou os 30 dias, quando foram orar, para encerrar aquela campanha, aí, uma irmã lá, levantou-se, disse que Deus estava dizendo, que era continuar mais 30 dias. Aí, a mulher chegou em casa, pulando, faz isso. E aí, um aí, E assim aconteceu em casa.